As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicred, gente que coopera, cresce. Vento muito forte. Tá corroendo aí a estrada. Os moradores próximos à Lagoa dos Patos estão preocupados com o nível da água. Na última sexta-feira, a lagoa ficou quase um metro e meio acima do nível normal. E até hoje o nível baixou, mas as ondas ainda incidem sobre as ruas. A previsão é que o vento sopre no quadrante sul durante a quinta e sexta-feira, o que pode contribuir para o represamento da lagoa. A rua João Ataliba Wolf começou a ruir à beira do calçamento. A água ameaça também a fábrica de gelo dos pescadores. O calçadão do centro também ruiu parte do calçamento. No Clube Náutico Tapense, a água colocou em alerta os barqueiros, que reforçaram as amarras. Vem aí o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, adiante seu relógio em uma hora. Música Música Legenda Adriana Zanotto